Olha, 12 horas e 1 minuto por falar nisso, vamos lá trazer informações pra você que tá aí do outro lado. O colapso do transporte coletivo endossado por mais um ônibus que pegou fogo aqui na cidade da Açaí Transportes. Foi na manhã desta quarta-feira, na rua Pache Cavalo, lá na União da Vitória. Você acompanha as imagens aí, os vídeos foram registrados pelos nossos telespectadores, pelas pessoas que assistem o programa da comunidade. O ônibus da linha 323, uma viatura do Corpo de Bombeiros precisou ser chamada. Olha só a imagem que você tá acompanhando aí. Colapso no nosso transporte coletivo e esse aqui é o ápice do nosso transporte coletivo colapsado. Vou dizer pra você que tá aí do outro lado, viu? O Corpo de Bombeiros precisou ser chamado. Ninguém ficou ferido, ainda bem, mas a gente acompanha aí o que é, a que ponto que chega o nosso transporte coletivo. A Açaí Transportes é uma das empresas que vai ter o contrato rescindido, tão logo seja finalizado ali o prazo, o termo, seja dado o termo ao prazo de vigência desse contrato que tem junto com a Prefeitura de Manaus. O prefeito Arthur Neto comunicou que duas empresas não terão os contratos renovados e uma dessas empresas é a Açaí Transportes e para os motivos que você tá vendo. Os carros estão velhos, estão trafegando sem condições, trazendo risco, perigo à população, aos usuários do transporte coletivo. Não estão pagando os motoristas e cobradores. E agora você acompanha aí um ônibus pegando fogo. E inclusive mais uma ameaça de greve que já é anunciada pelos cobradores e motoristas dos transportes rodoviários do nosso transporte coletivo. Então isso tem causado um verdadeiro colapso, um verdadeiro caos no transporte coletivo. 2018 foi um ano de várias greves, várias paralisações em decorrência desse caos que vive o transporte coletivo. E por causa disso, a Prefeitura de Manaus vai assumir o pagamento dos salários dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo de Manaus. A decisão foi anunciada pelo prefeito Arthur Neto, depois de mais uma ameaça de greve dos rodoviários. Ameaça essa que não é novidade pra gente. Como eu acabei de falar no passado, foi o ano inteiro de greves e a gente não pode deixar isso acontecer de novo em 2019. Tem uma reportagem que você vai acompanhar quais são as providências que o prefeito está tomando, que a Prefeitura de Manaus já está tomando, pra tentar recuperar o controle do transporte coletivo. Vamos acompanhar. Arthur Neto assinou o decreto transferindo para as contas da Prefeitura todos os valores das passagens pagas com vale-transporte, passe estudantil e cartões de bilhetagem eletrônica. Atualmente, estes recursos vão para os cofres das empresas. A Caixa Econômica vai abrir amanhã uma caixa, uma conta controlada pela Secretaria Municipal de Finanças. Todo o dinheiro que vem da bilhetagem eletrônica, tudo que for eletrônico, vai para ali. Nós vamos pagar dali primeiro os trabalhadores. Nós, inclusive, vamos reter o dinheiro correspondente à retirada mensal dos proprietários, dos dirigentes. Estes não vão receber. Vão receber só se sobrar dinheiro no final. Aí eles merecem receber. Se não, não receberão. Vão receber aqueles que eles jogavam para quinto plano, que eram os trabalhadores. Os recursos serão geridos pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, com a supervisão do interventor do Sistema de Transporte Coletivo, Francisco Bezerra, e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Paiva. Priorizar, melhorar, garantir que o trabalhador não vai sofrer nenhum processo de continuidade para ele receber o seu salário e o pagamento dos encargos. Essa é a prioridade, né? Quem vai gerir esse caixa? É a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. As empresas também ficarão responsáveis em informar até o dia 10 de cada mês a movimentação de seus fluxos de caixas e suas provisões de despesas. Diante da ameaça de greve dos rodoviários, decidida em Assembleia, o prefeito se limitou a dizer que essa intervenção acha que as paralisações devem diminuir. Eu não vejo... Eles provocavam muitas paralisações, porque eles gastavam dinheiro, talvez drenando até para empresas deles, porque um dos grandes defeitos é que não tem empresário da terra. Que eu que saiba, não tem nenhum empresário da terra, é tudo empresário de fora. Eu já os convidei a sair daqui. Eu digo, poxa, vocês podem todos pegar os paninhos de vocês e irem embora. Podem embora. Não faço questão nenhuma da presença de nenhum deles aqui. Nas ruas, as opiniões são diversificadas. Existem os que acham que a intervenção veio tarde, mas há quem concorde, pois as coisas estão mudando para melhorar e a luta são pelos direitos da categoria. Eu acho que é bem tarde já demais, mas vale a pena chegar nesse momento para saber o que está acontecendo com a população. Porque tudo o que eles dizem que vão fazer pelo motorista e pelo cobrador, só quem paga a conta somos nós, usuários, não os empresários. Há uma concorrência muito grande sobre essa situação, mas quando existe a concorrência, com certeza vai ter uma classificação de melhoras para cada um de nós. Olha, primeiro de tudo, antes tarde do que nunca, não é assim que funciona? É melhor tarde do que nunca. Obviamente que nós estamos falando de contrato de prestação de serviço público com um particular, então não dá para simplesmente chegar e falar, vou resolver aqui, embaralhe aqui essas cartas e vambora resolver. Tem que se esperar o momento certo e autorizado pela justiça para que o prefeito possa tomar providências. Mais antes tarde do que nunca e até que enfim, é o que eu sempre digo aqui, o motorista, o cobrador sempre é preterido. E eles têm sim o direito de greve deles, têm direito de greve. Infelizmente a população passa por um aperreio, mas todo mundo só abre o olho às dificuldades do motorista e do cobrador quando eles param. Porque daí todo mundo vê a dificuldade que eles enfrentam e como faz falta um transporte coletivo na cidade. Aí todo mundo abre o olho e percebe o motorista e o cobrador. Não dá para motorista e cobrador não receber os salários e além de não receber os salários, também dirigir carros que estão em precárias condições. Além de trazer perigo para o motorista, perigo para o cobrador, também traz perigo para os passageiros. Então essa decisão é uma decisão acertada. Falei no início de 2019, lá no final de 2018, também repetia muito aqui no programa da comunidade, que o sistema de transporte coletivo estava um caos, estava entrando em colapso e mais dia menos dia essa decisão do prefeito teria que ser tomada. E como ele mesmo disse, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Se não está dando conta do serviço, vá embora da terra, vá embora do Amazonas, vai prestar serviço em outro lugar. O que não dá é para ficar trazendo prejuízo para os cobradores e os motoristas, que são os empregados, que precisam desse trabalho, que tem família em casa para sustentar e trazer prejuízo também para o passageiro. Aí não dá. Então se é empresário, não está dando, não está dando lucro, está fazendo o que aqui ainda? Não está dando lucro? Não é isso que eles alegam? Não está dando lucro? Agora acertada a decisão da prefeitura de dizer, vamos pagar primeiro os motoristas e os cobradores. Se sobrar dinheiro, a gente entrega para vocês. Mas a prioridade é motorista e cobrador. E ponto. 11 horas e 9 minutos. Olha as imagens que eu vou trazer para você agora. Preste atenção nas imagens que eu vou trazer para você agora. Um adolescente foi salvo pela polícia. Um adolescente estava sendo torturado por um grupo de criminosos. Você acompanha as imagens. São imagens fortes, sim. Mas a gente precisa trazer que é para os adolescentes que estão em casa, quem está pensando em casa, em entrar para o tráfico de drogas, entrar para o uso de drogas, que pense duas vezes. Essa dupla aí é que estava torturando esse pessoal sem coração, com oco no peito, porque é isso que a gente diz, porque a pessoa fica gritando, desesperada, pedindo socorro para ser liberada de uma tentativa de homicídio, sob tortura e ninguém recuar. Esse é o tribunal do crime. É assim que funciona o tráfico de drogas. Eles chegam com você muito bonzinhos, toma aqui, vai dar uma onda, vai ser legal. E é assim que você é tratado. Ele estava sendo agredido com um taco de beisebol, estava amarrado numa árvore e, por causa dos gritos dele, a polícia chegou na hora e conseguiu impedir o pior. Ele quase foi assassinado, um adolescente de 17 anos, que estava devendo para as drogas, estava devendo para o tráfico de drogas. E quase que ele paga com a vida, só não pagou porque o policial chegou na hora. Então, volta para mim aqui, que eu vou trazer essa reportagem para você daqui a pouco. Volta para mim aqui. Sabe o que é melhor? Não entrar nessa vida. Não tem droga no mundo que valha isso, esse desfecho, esse fim. Aprenda a enxergar a vida com outros olhos. Busque ajuda, leia, vai na escola, conversa com o pedagogo, conversa com o psicólogo. Meu pai me bate, minha mãe me bate, pelo amor de Deus, me arruma alguma, dá o jeito da minha vida, eu preciso de ajuda. Mas não vá para o mundo das drogas. Esse mundo das drogas é ingrato, não tem final feliz. Nunca tem final feliz no mundo das drogas. Crie força, crie coragem. Não entre nesse caminho, porque esse caminho é um caminho sem volta. Por vezes é um caminho sem volta. Olha o tamanho do taco de beisebol, volta a imagem lá dos dois presos, tira a tarja para mim. Tira a tarja. Olha o tamanho do taco de beisebol. Olha só como esse menino foi torturado. Ele estava apanhando com isso. Sabe por quê? Porque na hora de fazer a dívida, eles abrem o crédito. Eles abrem o crédito. Mas depois eles cobram. E a cobrança é assim, ó. Está pensando que é executado pela justiça? Não é executado pela justiça, não. É executado pelo tráfico de drogas. E você não paga com bens, porque nessa altura do campeonato, esse menino não tem bem nenhum. Já deve ter roubado tudo que tem dentro de casa para poder tentar pagar o tráfico. Só tem a vida. E esse é o preço que você paga, você que está nas drogas. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem completa desse caso. São 11 horas e 11 minutos. Daqui a pouco eu vou trazer para você a reportagem completa. Para você que está em casa, que é jovem, não entre nesse mundo, porque esse mundo não vale a pena. Agora vem cá que o Valdir Adriano tem destaque para a gente. Em menos de 24 horas, duas empresas foram assaltadas em zonas diferentes da cidade. Em um dos casos, a quantia de R$ 45 mil foi levada pelos criminosos. O dinheiro seria usado para pagar os funcionários. Se esqueça que hoje é o quinto dia útil do mês, então os funcionários iam receber e a empresa presta serviço para a Amazonas Energia. Então, a gente sabe que é o quê? Fita dada. Vamos conferir na reportagem do Valdir Adriano. Essa base da Amazonas Energia foi alvo de criminosos. O lugar fica no Parque 10, região centro-sul de Manaus. Uma empresa terceirizada está responsável pela construção do espaço. Nesta terça-feira seria o dia dos colaboradores receberem, mas a ação foi interrompida pelos assaltantes. Os três bandidos chegaram em dois veículos, uma motocicleta e um carro. Armados, eles renderam funcionários e até a segurança do local. Além de roubar o dinheiro do pagamento, eles também levaram diversos pertences das vítimas. Os vigilantes no local, eles não usam armamento, entendeu? Eles entraram no local e esperaram, teve a audácia de ficar esperando o cidadão abrir o container, que é onde é o escritório, onde era efetuado o pagamento do funcionário. Eles já sabiam que ia ter esse pagamento, então já chegaram no cidadão e informaram para ele, ó, a gente sabe onde é que está o dinheiro, sabe a quantia, que o valor espécie era 45 mil reais, que foi levado ao local. Esta foto foi registrada por uma testemunha que presenciou o assalto. Câmeras de comércios e condomínios próximos devem ajudar a polícia nas investigações. Mas isso não foi fato isolado. Na noite anterior, um grupo de pelo menos oito bandidos assaltaram esta fabricante de cartas de baralho no Distrito Industrial. Na ocasião, os criminosos também levaram coletes e armas dos vigilantes que prestam serviço à empresa. Uma das vítimas foi agredida com uma coronhada na cabeça e precisou de cuidados médicos. Seguranças estão cada vez mais na mira do crime organizado, que busca se equipar para uma eventual guerra do tráfico. Há um tempo atrás, a gente conseguiu presenciar alguns bandidos que fazem parte de facção criminosa, sendo surpresos pela atitude da polícia, com blitz e tudo mais, onde foram recuperadas armas de empresas de segurança e coletes à prova de bala. Os casos são investigados pela delegacia especializada em roubos e furtos. Até agora, a polícia não tem pistas dos bandidos responsáveis pelos crimes. Ei, isso não é novidade. A gente sabe que colete e arma que é roubado de vigilantes, de guardas, às vezes, é para o tráfico de drogas, é para armar o traficante, para proteger a boca de fumo. E é uma luta desigual, porque o tráfico de drogas não mede esforço para poder tirar a vida de um pai de família. E o policial tem que contar duas, três, quatro, cinco vezes antes de atirar em alguém, que às vezes está com a arma apontada na cara dele. E se ele atira, ele ainda é chamado de responsabilidade no batalhão. Então, é uma briga desigual. Essa briga precisa ficar mais igual para poder a gente combater com mais firmeza e com mais força o tráfico de drogas. Senão, a polícia militar e a polícia civil vão passar a vida inteira enxugando gelo. Enxugando gelo. Então, essa é a realidade que a gente traz. Roubo de vigilante, de colete e armamento é o quê? É para poder armar e proteger a boca de fumo e o tráfico de drogas. E roubar 45 mil de uma empresa no dia do pagamento, alguém deu o recado, né? Olha, vai ter dinheiro na empresa. Manda alguém aqui. Infelizmente, essa que é a realidade. 11 horas e 15 minutos, nossa equipe de reportagem está dentro de um ônibus, por Skype, e vai trazer informações para a gente agora. Porque os motoristas lá pediram ajuda para a gente, os passageiros pediram ajuda para poder a gente acompanhar como é que está a situação dentro do transporte coletivo, a operação da polícia militar nesse momento. E a gente vai acompanhar. Luiz Rodrigues, é com você. Estou indo até a televisão quando um rapaz, um jovem, nos abordou em uma parada de ônibus no momento que a viatura estava parada no sinal e disse que tinha acabado de ser assaltado nesse ônibus da linha 500, que vem dali do Galiléia, do Novo Israel, em direção ao centro de Manaus. O que é que acontece, Marcelo Asmael? Ele já fez, já passou, quem poderia ter sido o suspeito. A polícia acabou de revistar algumas pessoas e agora a viatura está trazendo a vítima, que é para mostrar quem realmente o assaltou, quem realmente acabou levando o celular dele. Nós estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, parado antes do sinal que dá acesso a Djalma Batista, a continuidade aqui da roda. Os populares aqui do 500 informaram que o ônibus estava muito lotado até agora há pouco, esvaziou um pouco, que é justamente nesse momento em que o ônibus é lotado, com pessoas uma próxima da outra, que acaba acontecendo diversos assaltos aqui em linhas de transporte públicos de Manaus. Nós vamos aguardar aqui a vítima chegar e mostrar quem realmente foi quem o assaltou e levou seu celular. Em qualquer outra informação, nós entraremos ao vivo novamente aqui no programa agora. É só chamar que a gente aparece. Obrigada, Luiz Rodrigues. Segundo as informações do próprio Luiz Rodrigues, parece que o ônibus já deu uma esvaziada. Então, com toda certeza, o assaltante pode ter desembarcado no ponto seguinte, na parada seguinte. A gente espera aqui não que é para a polícia prender logo quem é o indivíduo que está roubando dentro de ônibus. Porque é como se não bastasse a agonia que esses passageiros já enfrentam com pouco ônibus, com ônibus precário, ainda tem que tomar conta dos bens e pertences por causa dos assaltos que acontecem. Essa linha 500 aí, a Nilce estava aqui me explicando que também está no comando do Agora hoje, dizendo que essa linha por passar ali na Torquato Tapajós é uma linha muito visada. Ela passa ali por Novo Israel, passa na Torquato Tapajós e é uma linha muito visada. Os bandidos ficam de olho nessa linha, né? Passa ali pelo Igarapé do Passarinho. São regiões que são fáceis de fuga. Eles saem, se escondem e por causa disso roubam as pessoas que estão, os trabalhadores, que estão dentro do transporte coletivo. A gente espera que a polícia consiga pegar o assaltante. São 11 horas e 18 minutos. Quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos com mais uma dica para a gente do Minuto Oferta. Fala aí, Emerson. É comigo, Márcio. Estamos ao vivo na Max Teixeira, aqui na Cidade Nova. Porque, deixa eu te falar, viu? Hoje é um excelente dia para você aproveitar todas as dicas do Minuto Oferta para você presentear o seu papai no Domingão. Eu estou aqui na TV La Home Center, aqui na Avenida Max Teixeira, para te dar dicas, dicas de ofertas e economia. Muitas novidades e variedades você só encontra aqui. Nós temos os setores aqui, né? De refrigeradores, fogões. Mas deixa eu te falar desse setor aqui, que é a TV La Náutica, aqui que nós temos também equipamentos. Não é isso, Jadil? Tudo bem. Aqui na TV La você encontra as melhores equipamentos da marca Steel, como lavadoras de alta pressão, motosserras da linha Steel de todos os modelos e também encontramos aqui na TV La as melhores roçadeiras da marca Steel. Temos a roçadeira desde a simples aparador de grama até a roçadeira profissional, tá? E vem a promoção especial para você, nosso telespectador, não perder essa oportunidade. Atenção você de City, você de Fazenda. Olha só, nós temos aqui o motor. Temos o motor Yamaha de 15 HP de polpa, precinho camarada só R$ 7.980,00. Maravilha! Para você, é claro, não perder essa oportunidade, Jadilson, um grande abraço e boas vendas para você. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, meu amigo Claudio está aqui, que é o gerente dessa loja, dessa unidade. Que loja é essa, meu amigo? Completa! Home Center esteve lá, Emerson, é um prazer receber você, é um prazer receber a equipe da Márcia, aqui na nossa Home Center Tevelar. Você pode entrar, ficar à vontade com todos os nossos telespectadores, porque você sabe, Emerson, que a Tevelar é uma loja de tradição aqui no mercado amazonense. São 55 anos, e como ela tem que inovar, para acompanhar o crescimento da população, do Amazonas, então hoje, nós temos aqui essa pioneira da Tevelar, Home Center. aqui é algo que a pessoa vai construir, então ela pode começar do alicerce, e depois de terminar a construção, ainda pode imobiliar a casa dela, tudo num só lugar. Maravilha, meu amigo, obrigado aí pela recepção, é claro, aqui nessa loja, maravilhosa loja, e uma dica para você, telespectador, está chegando o dia dos pais, domingão, dá uma passadinha aqui amanhã, sabadão, para você vir fazer todas as suas compras. Agora, Claudio, tem uma pessoa lá no estúdio que é o Ricardinho, mostra o Ricardinho aí, tá produção? Nós vamos ficar assistindo aqui, volto contigo, Márcia. Por que ele quer mostrar o Ricardinho, gente? Por que ele quer mostrar o Ricardinho, que eu não entendi? Vou mostrar o Ricardinho agora não, 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 tu manda aí, aqui quem manda sou eu, vou mostrar o Ricardinho não, depois, o Ricardinho é esse aqui, que está dando soco aqui, depois a gente vê que história é essa do Ricardinho, viu Emerson? Olha, são 11 horas e 21 minutos, hoje a lei Maria da Penha completa 13 anos, ela foi criada para proteger a mulher da violência doméstica e violência familiar, esse nome é em homenagem à farmacêutica brasileira Maria da Penha, que foi uma vítima do marido, ela levou choque elétrico, ela ficou paraplégica, ela levou tiro dele, e ela chegou a buscar ajuda até fora do Brasil, para tentar contornar toda a violência que ela vinha sofrendo, e hoje ela é líder no movimento de defesa dos direitos das mulheres, a gente vai acompanhar uma reportagem especial sobre esse dia tão importante que foi um marco na defesa das mulheres no Brasil. Nas paredes, uma coagradável, na decoração, flores artesanais e mensagens que incentivam a paz, é nesse ambiente da 27ª SICOM que funciona o Ronda Maria da Penha. Quem comanda aqui é a Tenente Adriane, ela tem uma equipe que trabalha pelo cumprimento das medidas protetivas de urgência, garantidas pela Lei 11.340-06. É nesta viatura que faz as visitas programadas. Nós atuamos fazendo a fiscalização das medidas protetivas de urgência, a mulher também vai à delegacia, faz o registro do boletim, a delegada solicita a medida, quando o judiciário defere, encaminha também para a gente a relação dessas vítimas e nós passamos a fazer visitas a essa mulher. Onde ela achar que é conveniente, em casa, no trabalho ou em outro local para que ela se sinta segura e para que o agressor também saiba que ela está sendo acompanhada e assim cumpra a medida protetiva. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, de janeiro a junho deste ano, 13.042 mulheres foram vítimas de violência doméstica. No mesmo período do ano passado, o número de agressões chegou a 11.736. O que eu vejo hoje é que as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar, estão acreditando no processo, acreditando no procedimento e na rede de atendimento, porque antes elas não denunciavam porque tinham receio de não serem atendidas ou de acontecer da denúncia e ter que voltar para casa. E hoje elas sabem que existe a medida protetiva, que o agressor vai ser afastado do lar, que nós iremos acompanhar. Além desta proteção, tem também um aplicativo que pode salvar a mulher que está sendo agredida. O cadastro é feito no SAP, que funciona na delegacia da Mulher do Parque 10 e também da Cidade de Deus. Elas cadastram, baixam o aplicativo no celular da mulher e fazem toda a instrução para ela como usar esse aplicativo. A maior vantagem de se utilizar esse aplicativo é porque ela não precisa ligar, dar o endereço. A mulher, numa situação de emergência, ela está nervosa. Ela não tem como dar endereço, falar o seu nome completo. Então, qualquer pessoa pode pegar o celular dela, até mesmo uma criança. Se essa mulher estiver sendo violentada, o próprio filho, uma criança, pode pegar o celular, apertar o botão e esse botão, ele é georreferenciado com o CIOPES. Imediatamente, a viatura mais próxima se desloca até essa mulher e faz a sua proteção. 11 horas e 24 minutos e como é importante você treinar quem está junto em casa. Eu estou recebendo hoje aqui nos nossos estúdios ninguém mais, ninguém menos, ao vivo, aqui com a doutora Débora Mafra, que é a mulher por trás, pela lateral, à frente de tudo isso e que tem trabalhado tão incessantemente para ver as outras mulheres defendidas no estado do Amazonas. Um bom dia para a senhora e muito obrigada por ter vindo aqui conversar conosco. Eu quero dar um bom dia a você, mas que é um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes que estão em casa, que estão nos vendo e para dar essa informação que hoje nós estamos realmente festejando os 13 anos da nossa lei Maria da Penha, uma lei adolescente como eu falo e que veio trazer muita paz para as famílias. Uma vez eu ouvi uma entrevista sua e a gente já tinha lido um pouquinho sobre isso, mas foi endossada a informação que eu tinha com uma informação que a senhora deu durante uma entrevista dizendo que o ciclo de violência para uma mulher conseguir se livrar de todas aquelas agressões que acontecem dentro da casa dela dura em média ali uns 10 anos. Seria essa a informação? É isso mesmo, a partir de estudos brasileiros que fizeram com várias vítimas de violência doméstica, o ciclo de violência dura 10 anos para ela conseguir denunciar. Porque na verdade ela ama aquele agressor, ela tem um vínculo afetivo, tem outros vínculos que aprendem também como filhos, patrimonial, financeiro e ela no momento que ela está sendo agredida, nem ela sabe que está sofrendo a violência física, a violência moral, sexual, patrimonial. a última que ela aprende mesmo é com a física e muitas vezes já sofreu psicologicamente, aí quando ela vai denunciar ele vem chorando, pedindo perdão, dizendo que a última vez, aí ela decide dar uma chance para ele e esse momento ele a culpa, quando ele já está com ela novamente na mão, ele fala, olha, eu só fiz isso, meu amor, porque você fez aquilo, eu só te bati por causa disso, mas não vai acontecer mais e volta a lua de mel e volta tudo de novo. Porque o agressor não é 24 horas por dia agressor, ele tem esse ciclo que existe, então tem épocas que ele está difícil, tem épocas que ele está melhor e com ele ficar bom e ruim, ela fica na dúvida se ela sofre ou não e acaba deixando por 10 anos até que ela vê que realmente não tem perdão que faça ele mudar. E ele acaba tendo alguns momentos de carinho, de atenção, que foi a faceta da personalidade dele que fez com que ela se apaixonasse e ela acaba sendo enganada por aquele comportamento que às vezes não é a intenção dele enganar, mas faz parte da natureza dele a agressividade, então mais dia menos dia ele volta a agredir de novo. Sim, o agressor de mulheres interessante que é uma característica da personalidade dele, o início é muito romance, é muita paixão, ele é pegajoso, ele é carismático e ele consegue fazer com que a vítima fique realmente nas mãos dele emocionalmente apegada. Então é muito difícil para ela verificar que ela está sofrendo violência que ele vai começando tão aos poucos, tão aos poucos que combina com o feminicídio porque ela fica nas mãos dele, por isso que nós estamos pedindo que denuncie porque vale uma vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, a gente está falando ao vivo com a doutora Débora Mafra, se você que está do outro lado quiser fazer pergunta pelo nosso WhatsApp, você mulher não precisa se identificar, nós sempre fazemos isso aqui no programa, você pode denunciar tráfico de drogas, a boca de fumo, a gente manda as informações para a polícia e agora esse é o momento em que você, se está em casa e está com dúvida, principalmente será que o comportamento do meu marido é um comportamento que está se enquadrando nessa característica do agressor ou não? Então pergunte agora, o telefone está aberto, você pode ligar para cá ou você pode fazer a pergunta pelo nosso WhatsApp. Nós tivemos alguns dados ali na reportagem da Patrícia de Paula, dados muito alarmantes de denúncias feitas na Delegacia de Proteção à Mulher. Esses dados, eles significam que as agressões aqui no Amazonas são muito, são muito frequentes ou significa que as mulheres estão tendo mais coragem para denunciar? São mais corajosas, esse aí é um número que é positivo, que a mulher está tirando de dentro de casa a violência que ela sempre sofreu e trazendo para a polícia civil resolver, para a justiça resolver. E antigamente o que acontecia até antes da lei, como não tinha divulgação de nada que amparasse aquela mulher, a mulher sofria há anos. E a gente sabe que tem ainda uma demanda reprimida aqui no Amazonas, mas mesmo assim eu tenho visto que mais e mais mulheres têm se juntado para querer resolver o seu problema de dentro de casa, retirar o agressor do lar e ter uma vida com a harmonia. Tanto que eu estou trazendo um novo slogan que é Abra a porta para a liberdade porque na verdade a mulher fecha a porta da casa dela e a violência fica ali dentro. E quem é esse agressor? Ele é aquele vizinho bacana que ajuda a vizinha a tirar o lixo, o colé e trabalho bacana e quando entra dentro de casa ele é um monstro, ele se transforma em outro homem, bate, briga, se implica o tempo todo, só chama a mulher com palavras vexatórias, então a mulher não tem que sofrer mais isso. Hoje nós temos uma lei que ampara integralmente vários serviços na rede de mulher de enfrentamento ou combate à violência doméstica e dela tem que fazer uso e posse do que é direito dela. É importante a gente falar sobre a questão da dependência emocional. Normalmente a mulher, se ela não entender que o comportamento da mulher hoje quer exigir aquela equiparação de salário, de justiça, de cargos, se você exigir, você sabe que vai precisar trabalhar como o homem faz para poder você obter todos esses ganhos no mercado de trabalho. E às vezes o agressor ele vai retirando isso aos poucos, ele vai dizendo para a mulher, não, fique aqui em casa, deixa que eu sustento, deixa que eu cuido de você, sob essa falsa afirmação de cuidar da mulher. Então esse é um ponto que a gente precisa mencionar aqui, a mulher precisa sempre ter a independência dela e manter essa independência. Sim. E identificar naquele homem a intenção de tirar isso dela. Ela tem que verificar isso já logo do início e não deixar, por isso que a gente fala o primeiro xingamento ela já ia denunciar e principalmente nós aqui no Amazonas nosso feminicídio está baixo por número de denúncias. Então a mulher ela não tem que deixar o homem tomar conta da vida dela, ele tem que respeitar a vida dela, é diferente, ela trabalha, ela estuda, ela tem uma vida social e ele tem que fazer parte da vida dela, mas não ser a vida dela, porque quando o homem toma conta da vida mulher ele acaba destruindo porque ele é homem, ele tem a cabeça masculina e a mulher ela precisa continuar sendo feminina, continuando na batalha, trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo tudo o que ela faz e gosta. Todos os amigos que ela quer ter, tem que ter, usar o que ela acha que é para ela usar e fazer o que ela deseja. E no respeito mútuo e não dessa maneira com violência e olha Marcia, a gente vê violências que chegam no chocar de um ser humano fazer isso com o outro. Olha, a gente tem uma ligação que vem do Riacho Doce, é uma mulher e quer tirar uma dúvida com relação à medida protetiva. Ela não vai se identificar, não precisa se identificar e a gente vai conversar com ela agora e a gente vai ouvir, nós vamos ouvi-la agora, tá doutora? Alô? Alô? Um bom dia para você e obrigada por ter ligado para a gente, viu? Bom dia. Qual é a sua queixa? Pode falar que a doutora Débora está ouvindo a gente aqui, está ouvindo você. Doutora Débora, eu queria que a senhora me explique, eu queria tirar uma dúvida com a senhora, porque eu sou mãe, eu sou mãe de uma moça, ela tem medida protetiva, só que o agressor, mesmo sabendo que não pode se aproximar dela, ele permanece vindo, vindo na porta da minha casa, vindo fazendo confusões, entendeu? Eu queria saber da senhora o que fazer para me viver. Olha, hoje nós temos um crime desde o ano... Ele sabe que ele não pode dizer e ele continua vindo. É, realmente, tem homens que acabam fazendo isso, Márcia, tem a medida protetiva, ele já é cientificado e ele continua perturbando a tranquilidade da vítima. Ela tem que ir até a delegacia, não sei se foi na minha ou não, a delegacia que ela pediu as medidas protetivas e registrar o descumprimento. Hoje, descumprimento de medida protetiva é crime, aliás, é o único crime elencado na lei Maria da Penha, porque ela muda o rito processual, mas ela não tinha um crime dentro. Hoje nós temos o crime 24A, no artigo 24A, que fala do descumprimento de medida protetiva, que cabe prisão em flagrante, caso ele for lá, a senhora pode ligar para o 190 para que leve ele em flagrante naquele ato, que ele está ali, que não era para ele estar, e o segundo, se caso não pegar em flagrante, realmente registrar, ser ouvida para que eu possa representar pela prisão preventiva dele, e nós quase todos os dias fazemos esse trabalho e prendemos agressores e mulheres que não respeitam as medidas protetivas. E a medida protetiva é a ordem da justiça, a delegada tem essa competência, essa autoridade, para poder determinar durante o inquérito policial, para que ele cumpra essa medida protetiva, que é uma medida de urgência, para poder garantir a vida daquela mulher que está ameaçada. É isso mesmo. E ele tem que respeitar, né? Tem que respeitar a autoridade policial, tem que respeitar a polícia, né? Tem, tem que respeitar. Vamos respeitar a polícia, né? É porque ele chega lá e aí a mulher passou a vida toda humilde, tranquila, sem exigir dele aquele comprometimento, aquela obediência, e aí quando ele chega lá com a delegada, lá na delegacia, ele se vê numa situação de ser obrigado a baixar a bola, baixar a crista dele, baixar a juba dele. E aí o que acontece? Ele não quer obedecer, vai preso, vai preso, sem dó, nem piedade, tem que ir preso mesmo, um homem que bate mulher tem que ir preso. Não interessa quem seja, é importante dizer aqui, não interessa quem seja, tem que ser preso sim. Qual é a importância desse trabalho? Ah, sim, antes de eu perguntar aqui do trabalho da delegacia junto com outros órgãos públicos, a Nilza, que está hoje no comando do programa, falou sobre um projeto de lei de estabelecer a pena de multa para os infratores, ou seja, além de ter a pena de liberdade aplicada, ele também vai ter uma pena de multa ser aplicada de até três salários mínimos. A senhora já tem conhecimento desse projeto de lei? Sim, é, já tem esse projeto e vários outros projetos que a lei Maria da Penha ela abriu um leque, tanto que a importunação sexual e outros crimes que entraram em vigor foi pela força da lei Maria da Penha para amparar a mulher integralmente. E nesse sentido também de multa, porque na verdade a gente está fazendo de tudo, a lei faz de tudo para quê? Porque o agressor fique no local onde ele deve ficar, respeitando a mulher. E toda vez que uma medida não foi suficiente, vai ter outra mais rigorosa, mais rigorosa, mais rigorosa, até que nós vamos conseguir educar nossos homens. Se não vai ser pelo amor, vai ser com rigor da lei. Vai ser pela dor, se não é pelo amor, vai ser pela dor. Adoro essa frase, porque ou você aprende pelo amor, acalma o coração, baixa a bola, entende na humildade, que você precisa respeitar aquilo ali, ou então você vai aprender na dor, não tem jeito. Como é a importância da delegacia trabalhando junto com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com os outros órgãos que colaboram na atuação e na defesa da mulher? Olha, isso é o nosso, na verdade, maior leque de sucesso, porque nós temos amizade, a rede de enfrentamento à mulher, quem entra na Defensoria Pública, a SEJUS, que é o AB Mulher, tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara de Vereadores também, o pessoal da Prefeitura da Socorro Sampaio, todos, nós formamos uma rede, Polícia Militar, Polícia Civil, em prol da mulher. Então, um órgão conversa com o outro por telefone, me ajude nessa mulher tal, tal, nessa vítima. Então, todo mundo se ajuda em favor de uma pessoa, elas não imaginam o quanto elas têm valor, que às vezes não chega a conversar com o delegado, mas toda a equipe da Delegacia da Mulher trabalha em prol, traz para mim, e a gente vai trabalhando, que são muitas, nós mandamos 750 inquéritos por mês e muitas medidas protetivas, mais de 500 por mês, nós estamos deixando o nosso Judiciário cheio e o Ministério Público também, mas mesmo assim, eles nos ajudam e ajudam muito, eles nos entendem, entendem as nossas vítimas e quem ganha? A nossa população, nossas mulheres lindas do Amazonas, que como eu falei, são guerreiras, estão à frente em outros estados, elas têm denunciado cada dia a mais e eu fico feliz porque elas estão acreditando na lei e sabendo que a lei veio para ampará-la. E essa presença da ronda das policiais militares é imprescindível porque antes as mulheres ficavam, infelizmente, existiam outros homens machistas que também estavam do lado de lá porque a gente sabe que toda profissão tem os que são ótimos, maravilhosos, os que são ruins porque estudaram, mas não deixam de ter a natureza ruim e tinha muita mulher que chegava à delegacia e de repente tinha um homem lá e ficava fazendo chacota, ficava fazendo piadinha e ter a mulher lá do outro lado, a policial militar lá do outro lado é extremamente importante para dar essa confiança para quem está indo lá fazer a denúncia. E ela dá uma segurança muito grande, a Ronda Maria da Penha que está à frente a tenente Adriane, a tenente Viviane ali, eu acho muito lindo o trabalho deles porque eles são o Estado armado, o Estado fardado, com um coração, uma emoção muito linda, eles chegam com todo o amor para atender aquela vítima, ficam visitando a vítima até o momento que ela disser que não precisa mais, que ela já está se sentindo segura, isso é muito bonito, é uma política pública maravilhosa, trazendo segurança à nossa vítima, que ela necessita disso naquele momento, que ela fica tão fragilizada naquele momento que quando chega a Polícia Militar ou a Polícia Civil perto dela, ela vê como realmente os super-heróis dela e a gente acaba tendo até uma certa intimidade com essa vítima de tanto que ela não vem com a gente, a gente pega uma amizade, mas essa amizade realmente é em prol da vida dela e eu quero que ela saiba disso, o valor que a mulher tem para nós como organização da Polícia Civil e Polícia Militar. Doutora Débora, eu quero agradecer imensamente a senhora estar aqui conosco nesse dia de hoje, esse dia tão importante para a senhora, porque eu sei que quando uma mulher abraça uma causa, ela abraça com o coração, com a razão, com o engajamento, com toda a força que tem dentro do estômago, porque fica lá no estômago aquela emoção, então eu queria agradecer a senhora por ter vindo aqui nesse dia comemorar junto com a gente, a forma que a gente tem de comemorar é assim, conversando sobre o assunto e trazendo conscientização para a mulherada. Convida todo mundo que está em casa, fale para a mulher lá naquela câmara que está em casa e que está sendo agredida, violentada moralmente, fisicamente, para que denuncie e reitere os telefones, por favor. Sim, olha, eu vou começar pelos telefones, anota aí, pega a caneta e o papel, 180, que é o Disque Denúncia Anônimo Nacional e 181, que é Disque Denúncia Anônimo Estadual. 190, se você vira aquela mulher apanhando ou você está sendo agredida naquele momento, não deixe esse número de lado. E a nossa delegacia, 32, 36, 70, 12, para qualquer denúncia de mulher também. Agora você mulher que está em casa, às vezes está aqui assistindo a Márcia, que eu também gosto muito dessa profissional, é muito bom ver várias coisas que ela traz, mas hoje ela está trazendo a tua vida na tua mão. E só depende de você, não deixe o agressor tomar conta da sua vida, escreva a tua história e faça com que outras vejam o teu exemplo de superação e queiram fazer como você. Se supere, não deixe homem nenhum mandar em você e nem ninguém. se você estiver sofrendo também que o agressor de mulheres pode ser outra mulher como uma sogra, uma cunhada, vá até a nossa delegacia e denuncie. Você vai receber as medidas protetivas e vai sair feliz dessa. A gente não pode nunca esquecer da gente para outra pessoa. Primeiro você, para você ter bastante amor para dar para outros. Para os filhos, anos o crime aconteceu neste mês. E a Bárbara Mitosa que traz os detalhes para a gente, está lá no nono DIP e vai conversar com o delegado. Oi, Bárbara. Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa agora. É isso mesmo. Olha só, nesse momento você está vendo aí o Cassiano da Silva Arraes, de 25 anos, e o Irlã Viana Guimarães, de 21 anos. Eles são autores do roubo que teve como vítima uma mulher de 27 anos, como você mesmo disse, no início, no dia 1º deste mês. Eu estou aqui com o delegado Pablo Giovanni que vai falar um pouquinho sobre esse caso. Essa dupla já é conhecida, né, delegado? Eles já praticavam roubos pela cidade. Sim, o ano passado essa dupla, juntamente com outros, foram presos já em razão de um assalto que ocorreu na zona centro-sul e foram presos ali e apresentados no 12º DIP. E esse final de semana foi veiculado aí na mídia que um carro preto, esse Fiat Uno, estaria praticando sequestros aqui na zona leste e também no bairro da Zona Norte. Uma das vítimas compareceu até aqui no 9º Estreito Policial, onde a nossa equipe de investigação conseguiu identificar o carro e através da identificação do carro nós conseguimos chegar e esse carro era alocado para o Cassiano, o Cassiano que utilizava esse veículo para ser motorista de aplicativo. entretanto, nos momentos de hora de momentos vagos o que eles realizavam na verdade faziam assaltos que aparecem nas imagens. Segundo depoimento do Irlã que é o que aparece nas imagens no momento dos assaltos nesse dia especificamente do dia 1º ele estaria nesse veículo praticando delitos de meio dia até 8 horas da noite entretanto só tem uma vítima que é essa jovem que apareceu que inclusive disponibilizou as imagens se nós conseguimos identificar primeiramente o Irlã e o Irlã em depoimento ele informou que ele estava em companhia do Cassiano e o Cassiano que era o condutor desse veículo mediante essas informações já havia inclusive representado pela prisão preventiva para a nossa equipe não havia dúvida de que tratavam dos dois e hoje eles estão sendo apresentados na imprensa. Agora quero ressaltar a todas as pessoas que estão assistindo caso reconheçam o Irlã que aparece nas imagens ele que era a pessoa que executava os delitos que comparece aqui no nono distrito policial ou na respectiva delegacia que eu não tenho dúvida que eles tenham praticado outros delitos aqui na zona leste e na zona norte da capital. O delegado a pessoa para entrar em contato qual é o telefone? É fundamental que a pessoa compareça pessoalmente porque ela vai ter que ser ouvida não basta só a pessoa ligar seja no 81 190 qualquer dia que denúncia olha eu fui vítima não para formalizar e cada um deles responder pela sua ação de forma individualizada ela precisa comparecer na delegacia fazer o auto de reconhecimento para realmente ter a certeza para que também não cometa injustiça aqui no Nome DIP eles estão respondendo por apenas um delito mas eu não tenho dúvida que eles praticaram outros delitos Ok delegado e só mais uma informação delegado sobre a questão da arma eles usavam em um simulacro uma réplica de uma pistola é isso? Sim o Cassian o Irlan quando foi questionado a respeito da arma de fogo que aparece nas imagens ele afirmou que dentro do veículo sempre havia uma pistola mas tratava-se de uma réplica essa réplica já ficava dentro do veículo sendo que em uma abordagem da polícia militar um pouco antes de ser abordado eles teriam jogado essa arma fora Muito obrigada pelas informações delegado então é isso olha só Márcia esses dois aí são os que são acusados por roubo Cassiano da Silva Reis e o Irlan Viana Guimarães como o delegado falou se alguma vítima de repente reconhecer é bom comparecer aqui ao nono distrito integrado de polícia para poder aí fazer a sua denúncia o nono distrito ele fica no bairro cidade de Dete então Márcia é isso mesmo volto com você viu obrigada obrigada Bárbara 11 horas e 44 minutos a gente vê ali a violência do homem né puxando ali o braço e agora está todo mundo bonzinho calminho está todo mundo algemado na frente da polícia na frente da imprensa aí fica todo mundo de fogo olha aí olha aí parou levou ainda empurrou o braço dela ali vai-te embora que eu quero tua cara só faltou dizer isso são 11 horas e 45 minutos é importante que você que foi vítima deles que vá até a polícia como o delegado acabou de mencionar e faça a denúncia para quê? para que eles sejam punidos por cada um dos crimes que eles cometeram volta para mim aqui deixa eu trazer uma informação para você ontem a justiça federal deu início as audiências para ouvir os envolvidos os réus do processo operação maus caminhos foram ouvidos durante o dia de ontem a ex-primeira dama do estado Edilene Oliveira esposa do ex-governador José Melo o ex-secretário estadual de administração o doutor Evandro Melo o irmão do ex-governador e o ex-secretário executivo adjunto do fundo estadual de saúde o doutor José Duarte dos Santos Filho o ex-governador do estado José Melo também deve ser ouvido hoje ontem ele só foi à justiça federal para acompanhar a esposa a operação maus caminhos investiga crimes de desvio de verbas públicas da saúde do estado e foi a partir dessa operação maus caminhos que foram desdobradas todas as outras operações inclusive a operação Vertex que prendeu a esposa do senador Omar Aziz a senhora Nesbina Aziz 11 horas e 46 minutos a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta não sai daí não eu dezembro eu tenho eu Obrigado.